Música Olá, seja bem vindo a nossa aula de FreeKaDKAM Na aula de hoje, nós vamos ver a ferramenta de criar contorno Os contornos, eles podem ser de dois tipos Eles podem ser o contorno interno ou o contorno externo Vamos mostrar os dois exemplos nessa aula O primeiro que nós vamos mostrar vai ser o exemplo de contorno interno Que é quando você tem uma peça que é vazada em alguma parte E que deseja retirar essa parte vazada Para fazer isso, nós vamos primeiro selecionar as bordas inferiores Dessa parte que será vazada Como por exemplo, essa ranhura Clicando nas linhas e apertando o CTRL Para que eu possa selecionar mais de uma linha Uma vez selecionado o contorno Eu clico no botão de fazer perfil Agora, eu posso selecionar a ferramenta que será utilizada Para fazer esta operação Vou selecionar aqui a minha fresa topo 4mm Seleciono também, caso seja necessário O modo de resfriamento Que pode ser por jato d'água ou por sopro No nosso caso, vou deixar sem nenhum desses modos Vou dizer qual será o lado que será cortado Para o caso em particular Como nós temos dentro da peça Será o lado de dentro E a direção Se é no sentido horário ou anti-horário Caso necessário Dar algum acabamento Posteriormente, você pode deixar O sobrematerial No nosso caso, eu vou deixar em zero Vou aplicar E agora eu posso ver as linhas Que será feita esta operação Clicando no botão ok Eu finalizo a operação Eu posso colocar aqui agora Para fazer a simulação deste corte Clicando em simular E clicando no botão play Pronto Só que também A operação pode ser feita Pela margem externa Da minha peça Nesse caso Nós vamos selecionar A parte inferior da peça E vamos clicar no botão de perfil Da mesma forma Selecionamos a ferramenta Modo de resfriamento E agora Onde tem cut side Nós vamos utilizar o lado de fora Para que seja feito o recorte Da minha peça Tem o sentido horário E caso necessário Algum sobrematerial Vamos aplicar E agora nós vemos a trajetória Que será feita Esse processo Clicando no ok Podemos fazer a simulação Nesse caso Eu posso marcar Para fazer a simulação interna E a externa Ou posso deixar marcado Somente o último contorno Clicando no play Nós vemos Esse contorno sendo feito Ótimo Só me resta um problema Perceba que nesse caso Como a peça fica totalmente cortada Ela irá se soltar Do meu material Então será necessário Eu fazer alguns tabs Para que a peça fique fixa No local Enquanto a usinagem termina Bom Para isso Nós vamos utilizar A criação de tabs Do FreeCAD Clicamos no botão direito No último perfil Selecionamos O item Etiqueta De trajetória adicional E aí nós podemos visualizar Onde ficará Esses pontos De apoio Da minha peça Nós podemos editá-los E adicioná-los Caso achamos necessário Porém eu vou deixar Da maneira Que vem por padrão Aqui nesse primeiro item Eu posso dizer Qual a largura Desse item A altura E os ângulos Eu estou alterando aqui Para ter uma largura De 5 milímetros Uma altura De 3 milímetros E um ângulo De 90 milímetros Podemos clicar Em aplicar E no botão Ok Perceba Que nos pontos finais Ele já vai fazer Esse desvio Para deixar Esse material Para apoiar A minha peça Vamos ver Como ficará Na simulação Veja Durante a simulação Nós deixamos Um pouco De material Reminiscente Aqui Para poder Segurar a peça E fazer com que A fresa Não fira A lateral Da peça Ao soltá-la Completamente Bom pessoal Por hoje é só E até a próxima Uma aula